Não existiu a falta e a sobra do Brasil, o Gilberto Silva botou para o Ronaldinho, tentou partir o Ronaldinho, marcação em cima dele, tá difícil, arrancada ali pelo meio, em cima dos alemães é muito difícil, ele insiste, briga pela bola, insiste o Ronaldinho, para o Rivaldo, abriu espaço, bateu para o gol, olha ele ver que é o Ronaldinho, bateu, GOOOOOOOL! Brasil! É do Brasil! Brasil! Ronaldinho, número 9! Aos 21h30 do segundo tempo, o Rivaldo soltou a bomba, que Oliver Kahn, que nada, bateu o gol para o goleiro alemão, Ronaldinho meteu para o gol, 1x0 Brasil, ele provocou, provocou, provocou e falhou, na pancada do Rivaldo bateu o gol para o Oliver Kahn. Cafu domina, aí aparece o Clemerson de novo, já parte pela direita, Cafu já partiu da velocidade, ele cortou para o meio, lá veio o Clemerson, Rivaldo saiu para o Ronaldinho, para a direita, Valerdo bateu! Brasil! GOOOOOOOL! Eeee, do Brasil! 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 Ronaldinho Número 9 Aos 33 do segundo tempo O segundo gol Brasil